Boa tarde a todos. Começamos mais uma semana. Apresentaremos o atacante Moisés. Primeiramente, o presidente Marcelo Paes fará a apresentação do jogador. Depois, o vice-presidente, diretor de futebol, Alex Santiago. E também faremos as fotos. O presidente e o vice-presidente não responderão perguntas. E teremos, no máximo, 20 minutos de apresentação e duas perguntas por repórter. Ok? Pode começar, presidente. Boa tarde a todos. Tenho que falar muito perto. Eu vi no outro dia, ficou um barulhinho. Na Globo saiu ruim naquele dia. Bem, boa tarde a todos. A alegria estar aqui com vocês. De novo aqui na sala de imprensa. Depois de uma vitória, de uma goleada na estreia. Estreia é sempre difícil, né? Sempre aquela tensão, como é que vem o time. Se vai estar travado, pré-temporada, aquela coisa toda. E foi uma vitória muito boa. O time se portou muito bem. Para cima o tempo todo, sufocando o adversário. Conseguiu o resultado de maneira justa. E a gente está feliz por isso. É só um começo, temporada longa. Muita coisa por viver, por fazer. Vão ter momentos bons, vão ter momentos difíceis. E a gente tem que estar pronto para tudo isso. Mas é bom começar a segunda-feira sim. Começar a semana sim. Vamos falar agora do Moisés. Moisés, um atacante. Eu converso muito internamente que o futebol tem vários caminhos. A gente fala muito do caminho. O jogador foi para a base de um time grande, fez a base de um time grande, jogou a Copa São Paulo, não sei o quê. Ou foi naquele time, ou foi para outro. Mas tem vários caminhos de sucesso no futebol. E o Moisés é um caminho diferente. É um atleta que surgiu um pouco mais tarde, que trilhou um caminho em Santa Catarina, clubes tradicionais de Santa Catarina, ali no interior, até ir para a Ponte Preta. Não foi a base de um gigante, não foi aquela formação, mas é um atleta que eu considero de muito bom nível. Por isso que a gente está contratando o Moisés, por isso que a gente fez um investimento para contratar o Moisés. O Moisés já tinha sido observado aqui ano passado pelo CIFEC. O Leandro comentou sobre o Moisés. Olha, tem um extremo muito bom na Ponte Preta. E ele dizia até que o Moisés era o melhor jogador da Série B. A nossa conversa interna era essa. O melhor jogador da Série B é o Moisés. Isso na análise do CIFEC. E naquele momento a gente não cogitava tanto em trazer, porque havia uma questão, um investimento a ser feito. E o que está nos proporcionando fazer foi a venda do David. Sendo muito transparente, a venda do David. Entrou um valor no clube e o clube vai reinvestir esse valor dentro do futebol, para qualificar o elenco. E o Moisés foi a peça escolhida. E tem uma característica parecida quando o David não é igual. O Moisés é mais driblador, o David mais força. São jogadores parecidos. Nunca vão ser iguais. Então, não coloquem peso no Moisés de que ele tem que ser igual ao David. Ele pode ser, inclusive, melhor do que o David. Funções parecidas, mas características diferentes. E é um atleta que eu estou muito feliz de ter trazido para cá, da gente ter trazido para cá. Mas também porque ele quis vir para o Fortaleza. Isso faz toda a diferença. Porque ele tinha outras propostas, outros clubes interessantes que queriam contar com o Moisés. E o Moisés disse, eu quero ir para o Fortaleza. Eu quero jogar Libertadores. E hoje ele está aqui. Estreou ontem, ao meu ver, participou bem do jogo. Entrou ali muito ligado. Teve chance de gol. O gol vai sair, tenha calma. Naturalmente sai. Sempre sai. Mas entrou bem. Entrou indo para cima. E é o que a gente quer dele. É a característica que fez ele chegar até aqui. Coragem, vai para cima, dribla, busca o gol, finaliza. Claro que isso aí é para o Voivod. Estou dando aqui a minha opinião, mas conversei um pouco com ele sobre isso no dia que nos conhecemos. E que ele está sendo muito bem acolhido pelo clube. E a gente tem um contrato mais longo também. Quer dizer, vai ter tempo aqui de vencer no Fortaleza, de fazer história com a nossa camisa. E lembrando que a história foi essa. Conhecemos o Moisés ano passado. Vimos ele no próprio Cifec, já tinha observado. Entendíamos que ele era o melhor jogador da Série B, que tinha jogado pela Série B. E calhou de, com a venda do David, ter a condição financeira de trazê-lo junto à Ponte Preta. E é isso. Desejar sucesso, saúde, muita coisa boa aqui. A torcida acolheu muito bem a vinda do Moisés. Isso é importante. O jogador já chega com carinho. E naturalmente ele vai aqui conquistar o seu espaço. Com a humildade que ele tem, com o caráter que ele tem, com o futebol que ele tem, com a vontade de vencer. É um cara que vem dando passos aí, sempre dando um passo para frente na carreira. E tenho certeza que aqui no Fortaleza ele vai fazer o possível para brilhar e fazer história também com a nossa camisa. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente Marcelo Paz. Boa tarde ao Moisés. Seja bem-vindo, Moisés ao Fortaleza. Dizer à imprensa que o Moisés é um atleta que já vinha sendo, como o Marcelo falou, monitorado há algum tempo. Teve uma carreira vinculada ao futebol catarinense. Ele é natural de Santa Catarina e teve uma passagem muito marcante pelos clubes que ele passou por lá, pelo Concórdia, pelo Brusque. E depois ele faz grandes campanhas pela Ponte Preta. Na posição dele, um jogador que tem um bom número de gols, um jogador que busca muito a finalização, busca muito drible. E é um atleta que com certeza vai nos ajudar muito nessa caminhada. Como disse o presidente Marcelo, sem peso, de ter que substituir algum jogador específico. Moisés vem construir a própria história dele no Fortaleza, que com certeza vai ser muito bem sucedida. Houve um investimento do clube nele, exatamente porque a gente confia muito no potencial do Moisés e na vontade que ele demonstrou em jogar pelo Fortaleza. Então, seja muito bem-vindo, Moisés. Sinta-se abraçado aqui pela família Tricolor. E vamos juntos aí fazer um grande ano, se Deus quiser. Agora vamos para as fotos. Pode pegar a camisa. Você agora, além de jogador do Fortaleza, é sócio do Fortaleza também. Faz parte dos 30 mil. Agora... Camisa do Leão. Pode mostrar, sim. Isso. Isso. Oi, Moisés. O nosso assinante Daniel Lima, do OnLion. Ele diz o seguinte. Fala, Moisés. Como está a adaptação com o grupo e com o estilo de trabalho da comissão técnica? Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade. É um grupo muito bom. Eu acho que tenho muito a crescer com eles, junto com o vovô. É um grupo muito bom para ouvir ele, junto com a comissão. Eu acho que o total apoio dos meus companheiros. Eu sei que é um grupo bom e que vai me ajudar muito. E eu vou poder ajudar o grupo também, da melhor futebol, que eu possa estar desfrutando do meu futebol junto com os meus companheiros. Boa tarde, Moisés. Ingrid, de Razão Tricolor. Você que já estreou no jogo de ontem, eu queria que você falasse para a gente qual é essa sensação, se você sentiu um pouco de nervosismo. Em relação à posição também, você que passeou ali muito bem pelos lados, eu queria que você falasse para a gente. A sensação é... não tem como explicar, né? Sobre a torcida, sei que ainda falta o estádio lotado, sei que eu tenho um frio na barriga, me deu um frio na barriga. Mas é uma sensação muito boa em poder estar vestindo essa camisa, sei do tamanho que ela é, do peso que ela tem. E sei que ao dia a dia de trabalho eu vou me adaptar junto com meus companheiros. Tenho só a agradecer a Deus pela oportunidade do jogo de ontem, pela vitória. E sei que eu tenho muito a crescer, sei que eu tenho que mostrar muito ainda para ajudar o grupo. Então, sei que nós vamos fazer um grande ano aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sensação, né? Há não muito tempo você começou a jogar no futebol profissional e agora chega ao Fortaleza demonstrando muita vontade de ter vindo para cá. E para jogar no Libertadores, né? Queria que você te dê esse espaço para falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como muitos sabem, eu não tive base vindo para o Amador. Eu acho que na minha dedicação eu nunca deixei de acreditar, sempre tive fé. Foram momentos difíceis no começo da minha carreira. Por questão de, eu acho que, de ter um preconceito por causa de ser amador, de não ter base. Mas eu acho que eu não deixei de acreditar, venho mostrando que eu sou capaz. Tem muitas coisas a melhorar ainda e sei que nesse grupo aqui, nessa comissão, vão me ajudar. E que eu possa estar aprendendo mais e mostrando mais o que eu posso fazer. Olá, Moisés. Aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis. Queria que você pudesse falar. O Paes falou que você recebeu proposta de vários clubes, mas acabou optando por vir para o Fortaleza. Se pudesse explicar o motivo realmente de você ter escolhido o Fortaleza. Cara, quando meus empresários me passaram as situações, as propostas, eu acho que Fortaleza, por ser uma cidade boa, ter uma torcida que é inexplicável, e por estar disputando uma Libertadores que todo mundo sonha em jogar, isso foi o que eu conversei muito com a minha família, com a minha namorada, para que possamos escolher bem e eu escolhi vestir a camisa do Fortaleza, que eu sei que é uma camisa muito grande, muito grande, e que eu tenho certeza que eu vou conseguir mostrar no futebol e vou ajudar muito essa equipe. A Duda lá é gente boa, não é? Não, mas brincando. A cunhada que revelou para nós todos aqui a sua contratação. Eu queria que você pudesse falar aqui do seu posicionamento em campo. Estava até conversando aqui com a Ingrid antes, se você caia mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, se você pudesse falar um pouco mais, até para a gente identificar, para saber no esquema do Voivoda, porque muitos a gente imaginava que você vinha para substituir realmente o David. Eu queria saber se você conheceu o David, sabe como é o estilo dele, e se é semelhante. Então, eu sou um extrema, eu jogava como extrema no lado esquerdo, eu acho que pela nova função aí. Eu acho que o David teve essa sua história aqui, um muito bom jogador, acompanhei alguns jogos deles. Sei que não somos iguais, tem mais força, ele se dedicou mais aqui, deu muitas alegrias. Mas eu acho que vou ter que me adaptar nesse esquema tático. Querendo ou não, sou um extrema. Jogo pelos dois lados, mas essa função de atacante eu acho que vai ser um pouco mais difícil, mas acho que no dia a dia a gente vai vendo o que o professor tem a pedir aí. E é o dia a dia trabalhando que vai nos deixar mais qualificados. Moisés, à sua esquerda aqui, boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria que você falasse um pouco mais sobre Fortaleza ter uma torcida inexplicável. Queria que você falasse mais sobre o que você já viu da torcida do Fortaleza e também sobre o Voivodo em si. Como é que é o Voivodo aí trabalhando? Ele cobra muito, é mais no papo, dá umas broncas também? Como é que é? Cara, vocês veem vídeos, eu também acompanhei muito vídeos sobre a torcida, o que eles fizeram na última rodada. Foi de celulares aí, a torcida foi inexplicável. E pelo primeiro jogo, que foram mais de 12 mil, deu para ver que a banda que fica atrás do gol é ré. É muito bom, é uma loucura. Então, acho que nessa Libertadores, no decorrer do ano vai ser muito bom, uma sensação muito, muito boa. mesmo no banco ali, vendo a torcida inexplicável. E ele cobra muita intensidade, cara. O Voivodo cobra muita intensidade. Do primeiro minuto à última intensidade, treinamento, dia a dia, em questão de horário também. Cobra muito horário, tem que estar, se possível, 10 minutos ou 5 minutos antes. Se ele marcou um horário, tem que estar, porque eles gostam muito. Então, acho que no dia a dia a gente vai aprendendo, vai lidando com isso. e eu acho que ele tem muito a me ajudar e eu também posso ajudar muito ele. Boa tarde, Moisés. Miguel Júnior, Rádios O Povo, CBN e CBN Cariri. Você nasceu no interior de Santa Catarina, Morro da Fumaça. Estou doido para conhecer essa sua cidade. Só o nome é bonito, não é? Temperatura lá deve ser ótima, não é isso? E quis o destino, Moisés. Lá não tem futebol profissional. Você foi para Tubarão, cidade a 35 quilômetros, que é o time Assílio Luiz. Não fala do seu começo. Por que começou tão tarde no futebol? Quem me incentivou para ir treinar lá o time Assílio Luiz, lá no Tubarão, Moisés? Cara, eu tinha muitas amizades na minha cidade, como dizemos, Morro da Fumaça, Santa Catarina, que, se eu falar, a maioria não vai, mas eu falo que é perto de Criciúma, que a maioria já vai saber onde conhece Criciúma. Cara, eu já fiz muitas coisas. Trabalhei em transportadora, já trabalhei como auxiliar de montador de imóveis, trabalhei em cerâmica de tijolos. Cara, já fiz muitas... E tinha muitos amigos. E tive uma oportunidade, em 2017, de ir para o Inter de Lais. Só que amigos falavam que não, que eu não ia conseguir, que o Amador era melhor. E, assim, me deixei levar e voltei para casa. E, em 2019, quando eu estava trabalhando nessa loja de imóveis, junto com um amigo meu, é o irmão dele, que é de igreja, todo me chamou e conversou. Numa segunda-feira, eu indo trabalhar, ele falou para mim que era para me largar tudo, que era para me ir por cílio, porque o Nazareno Silva foi o que sempre me conheceu. Desde 2017, sempre queria me levar, mas eu nunca quis. Assim que ele assumiu de diretor do Excel Luz, ele me chamou para ir para lá. E eu falei, quer saber, eu peguei tudo, abandonei o serviço e fui, sem pegar nada. Chegando lá, um mês depois, ele me pede a demissão. Aí eu falei, foi uma luta, porque eu falei, pô, tu me traz para cá, disse que ia ajudar, aí tu vai dar a demissão. Assim começou uma luta, de pensar que o preconceito, não eu sei o Luz, mas eu acho que nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de acreditar, porque se eu fosse desistir ali, jamais estarei aqui. E principalmente Deus, como eu sou da Assembleia de Deus, como acredito muito em Deus, eu acho que ele que está fazendo tudo isso, agradeço sempre a ele. Assim como o Nazareno também, depois assumiu o Concórdia, foi onde ele me levou para lá como treinador, e quis o destino que, depois de quatro jogos, ele caiu. Não sei agora se for certo para ser, Deus tem tudo, acho que já certo, o caminho é tudo certo, acho que nunca deixei de acreditar também, e graças a Deus fui encaminhando o futebol, depois fui para o Bubroski, voltei para o Concórdia, depois fui para a Ponte, fui comprado pela Ponte, e agora estou aqui para mostrar o meu futebol, e eu creio em Deus que ele me trouxe aqui, porque tem coisas grandes, e eu tenho fé que eu vou me dar muito bem aqui, que eu vou ajudar esse clube a conquistar grandes coisas. Moisés, tudo na vida vai se modernizando, reciclando, eu já estou nessa estrada há 33 anos como repórter, 12 no ferroviário, e 21 anos aqui no Fortaleza. Anteriormente, Moisés, a escalação era volante, número 5, 10, meia esquerda, 8, meia direita, bota ponta, tele, camisa 7, ponta direita, centro avante, camisa 9, e o 11, que era o ponto esquerda. Hoje se modernizou, hoje tem treinador que escala 2 volantes, 3 volantes, até 4 volantes, tem meia que é meia atacante, não existe mais ponta direita e ponta esquerda, agora joga pelas beiradinhas, pelo lado, não tem mais centro avante, agora é centralizado. O Gilson Kleina, quando você chegou na ponte, você conversou com ele, eu quero jogar de centro avante, eu quero jogar de lado, o Gilson Kleina, você tem um carinho muito especial por ele, foi seu primeiro treinador que você surgiu, podemos assim dizer, para a Série B e o futebol brasileiro. Como é que foi a sua primeira conversa com o Gilson Kleina, Gilson, eu quero jogar pelos lados, eu quero jogar de centro avante, nos fala sobre isso. Então, o Gilson Kleina é uma pessoa sensacional, eu sempre falo com ele, agradeço a ele, porque o meu melhor futebol foi com ele. E ele já me conhecia quando eu enfrentei ele, quando ele estava no Criciúma, o destino que era o Luiz e o Criciúma, e ele conversou comigo, que um dia eu treinaria, que um dia eu gostaria que eu estivesse com ele. E quis o destino que na Ponte Preta, eu acho que ele já me conhecia, sobre jogar na ponta, treinador que cobra muito a marcação, e com o Noizá ele jogava com dois atacantes, dois pontas, e os dois pontas tinham que ajudar na marcação desse colateral, acompanhar até no final colateral. Ele cobrava muito isso da marcação, mas eu agradeço a ele demais, meu futebol foi com ele, se não fosse ele também, acho que dando a oportunidade para mim, eu não estaria aqui. Então, sempre vou ser grato a ele, e falei que, como eu tive essa oportunidade, eu pedi para ele que ele me liberasse também, que me desse essa força, ele falou que daria o total apoio, que queria me ver na Série A, queria me ver crescer como jogador, como pessoa, então eu sou grato a ele, e agradeço muito mesmo pelo futebol que eu tive com ele. Moisés, boa tarde, aqui à sua direita, Lucas Catrib, Globo Esporte, seja bem-vindo. Você, junto com o Romero, acho que os dois foram os dois atletas que menos treinaram aqui, os dois últimos chegaram no Fortaleza. E você já foi para o jogo, já entrou, jogou mais ou menos uns 25 minutos na estreia. Primeiro, eu queria saber de você, o que você achou desse seu primeiro jogo, avaliasse mesmo essa estreia, o seu momento, e claro, imagino que você vai evoluindo ao longo dos tempos, pegando a forma de jogar do time comandado pelo Voivoda. Então, eu comecei a pré-temporada na ponte dia 3 de janeiro, acho que isso me ajudou um pouco, pela questão de ter chegado um pouco mais tarde aqui, mas de estar, desde o dia 3, estar treinando na pré-temporada. Eu acho que, no dia a dia com o Voivoda, eu acho que vou me adaptando no estilo de jogar dele, eu acho que minha estreante, um pouquinho de nervosismo pelo primeiro jogo, ainda algumas questões a melhorar, como eu falei, que é no dia a dia, eu acho que estou feliz muito pela vitória, principalmente, e pela minha estreia, sei que ajudei da melhor maneira possível, mas eu acho que eu tenho, como eu falei, a melhorar muito, e eu acho que no dia a dia de trabalho, eu vou conseguir me adaptar, e mostrar para que eu vim para a própria Fortaleza. Eu sei que você já falou muito sobre sua história, o começo e tal, e dá para notar que você é um cara muito pé no chão, muito tranquilão e tal, tem muita consciência. Eu queria saber da dificuldade de você ter essa consciência de ser um cara que quer crescer na carreira, tem muito a evoluir, é um jovem ainda para o futebol, mas se a gente for analisar, poxa, há três anos você estava trabalhando como montador de imóveis, você não tinha experiência no futebol profissional e foi crescendo. Comprado pela Ponte, acho que foi R$ 500 mil, e agora o Fortaleza fazendo esse investimento de cerca de R$ 3 milhões, você vai jogar um campeonato brasileiro, da Série A, com a Libertadores da América. Eu queria saber de você, como é para um jogador tão rápido, crescer de forma assustadora, e mesmo assim conseguir manter os pés no chão, o foco? É difícil, não é? Cara, é difícil, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, e não tenho vergonha de dizer de onde eu vim, de onde eu moro, de onde tudo que eu já vi, não me envergonhe disso, eu só tenho a agradecer, que sofri muito, como muitas histórias aí pelo mundo, eu também sofri muito, eu acho que nessa subida de patamar, eu acho que é Deus, principalmente é Deus, sempre que eu for falar, eu vou falar de Deus, porque é Ele que me colocou aqui, e que está me colocando aqui, porque Ele sabe que eu sou capaz, então eu acho que vou trabalhar muito, vou me dedicar muito, vou correr muito, para que eu possa estar dando alegria para a torcida do Fortaleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.